O oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E eu já vou logo apresentando aqui a equipe que está comigo. A minha direita, Maria de Fátima Miranda. A minha esquerda, o nosso querido Antônio de Pádoa Barbosa. E hoje, estreante, o nosso companheiro Astrogildo Júnior. Ele que é presidente do Centro Espírita Maria Madalena, no bairro de Ramos. Então, muito bem-vindo aqui pela primeira vez, Astrogildo. Obrigado, amigos. Obrigado, companheiros. Vamos aqui, com a graça do nosso Mestre Jesus, tentar compartilhar aqui um pouquinho do que nos é ensinado com os nossos irmãos. Então, é isso aí. Apesar do ouvinte, daqui a pouquinho vou passar também a palavra para o Antônio de Pádoa, para a Miranda. Antes, convidava todos vocês a participarem do nosso programa, como nós sempre fazemos. Os telefones já estão abertos. Pode ligar aí para o telefone, que é o 3386-1400. A Sheilinha vai estar lá para atender, 3386-1400. Pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633. Também pela internet, você pode participar em www.radioredejaneiro.am.br. Você pode ver e ouvir pelo nosso site. Caso você esteja usando um smartphone, você também pode ouvir pelo site. www.radioredejaneiro.am.br Vai lá em ouça ao vivo. Então, você não precisa mais de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você que está aí também nos ouvindo pelo radinho, nas ondas do 1400 AM. Como o Antônio de Padua fala, às vezes, você que está aí no carro. Muita gente aproveita esse momento aí que está no trânsito. Esse trânsito complicado para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. É bom que acalma. E tem que acalmar mesmo, porque não está fácil dirigir nesse trânsito do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. A nossa grande audiência ainda é o ouvinte que está ali com o seu radinho. O pessoal brinca do radinho de pilha. Tem gente que tem o rádio microcisto. Não importa qual rádio. Mas a grande audiência da Rádio Rio de Janeiro ainda é pelas ondas do 1400 AM. Estamos crescendo muito, muito mesmo. Graças também à questão do Facebook. Então, já vou mandando um grande abraço a você que está aí nos acompanhando pelo Facebook. Que tem compartilhado o programa. Que tem nos auxiliado a levar o programa para todo o Brasil. Porque o Rádio AM, ele tem uma limitação. Inclusive, dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, não é possível ouvir de todos os lugares. Porque depende da frequência. Da zona sul e da zona oeste tem muita dificuldade. Mas com a internet, essa dificuldade já está superada. Pela internet você pode ouvir de qualquer lugar. Do Brasil e do mundo. E através do Facebook e dos compartilhamentos, a rádio está chegando cada vez mais em vários estados brasileiros. Nós recebemos muita mensagem de todo o país, do Nordeste. Pessoal do sul do país também me escreve para a gente. E é graças a esse compartilhamento do Facebook. Que vai se espalhando e tornando a rádio cada vez mais conhecida. Inclusive, pessoas brasileiras que estão morando fora do país também nos acompanham. Dos Estados Unidos, de Portugal, da Suíça. A gente tem aqui várias e várias mensagens desses companheiros a quem nós muito agradecemos. E eles também, compartilhando através do Facebook lá nos seus países. Eles também compartilham com a comunidade brasileira que vive, reside nesses países. Então, agradecer a todos vocês. Agradecer a todo mundo que está ajudando a rádio através do Clube da Fraternidade. Vocês, quando ajudam a rádio, quando participam do Clube da Fraternidade, com essa contribuição mensal que se inicia através de 20 reais, você está ajudando a salvar vidas. Porque a Rádio Rio de Janeiro, ao longo de todas essas décadas, tem feito um trabalho extraordinário em preservação da vida. levando conforto, levando esclarecimento doutrinário e ajudando a evitar suicídios, a evitar situações graves, de doenças, de depressão. Quantas e quantas pessoas nos relatam os benefícios que tiveram através das ondas da emissora da Fraternidade, que é a Rádio Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos vocês que nos auxiliam nesses momentos tão difíceis que a gente está passando de crise. A ajuda de cada um é que tem tornado possível manter a nossa emissora no ar. Então, vamos ao nosso tema de hoje. O tema é Conflitos Familiares. Um tema bem atual, difícil para todos nós. E, para falar sobre o nosso tema, eu trouxe aqui uma página belíssima, um artigo que foi publicado no jornal Extra, pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro. Então, vamos ler aqui as palavras do Gerson, que esclarecem bastante sobre o tema. Ele diz, Quem não tem algum problema, vez ou outra, ou mesmo continuamente, de convivência familiar? Quem consegue viver sempre em plena harmonia e felicidade com aqueles que formam o lar? Realmente, não é fácil manter o entendimento, o diálogo e a convivência sadia com as pessoas que formam o nosso ninho doméstico. Mas estamos reencarnados exatamente para realizarmos o aprendizado da compreensão, tolerância, paciência e colaboração com aqueles que se constituem os mais próximos de nós, ou seja, os nossos familiares. Vale pensar sobre uma reclamação constante que ouvimos e que muitas vezes falamos, que os outros é que são difíceis, eles é que são o problema. Será mesmo? Quantas vezes não somos intolerantes? Quantas vezes não fechamos o diálogo? Quantas vezes não agimos agressivamente? Quantas vezes não incomodamos os outros com os nossos vícios? É fácil afirmar que o outro é uma mala sem alça e que os familiares são os únicos responsáveis pelos desentendimentos, pelas discussões, brigas e formação do ambiente doméstico negativo. E de nossa parte, o que estamos fazendo para trazer paz ao nosso lar? Alguns exercícios podem nos auxiliar para manter uma melhor convivência familiar. E aí dá aqui a dica do nosso querido Gerson. Então ele diz, não falar antes de pensar e medir as consequências. Controlar o impulso de responder, alterando o tom de voz ou impondo a própria opinião. Compartilhar as pequenas tarefas sem resmungar pelos cantos. Abrir mão de certos desejos a benefícios do outro. Ampliar o entendimento que os outros não pensam ou agem como nós. E isso é natural. Procurar não se irritar com facilidade. Procure colocar em ação no dia a dia esses exercícios. A tendência é a convivência doméstica ficar mais tranquila, mais em paz, exatamente o que todos nós desejamos. E aí termina aqui o Gerson Simões Monteiro, no seu artigo no Jornal Extra. Lembremos que somos espíritos reencarnados e que os laços de família remontam às existências passadas e que hoje é o momento de quebrar as algemas do ódio, do ressentimento, das paixões desvairadas, do egoísmo e do orgulho que antes assinalaram nossas existências, prejudicando assim a convivência. Estamos agora juntos para construir a compreensão, a tolerância, a cooperação, permitindo assim que as lições do Evangelho façam nossa família feliz. Está aí o brilhante artigo de Gerson Simões Monteiro. E diante deste artigo, a equipe da produção do programa fez a seguinte pergunta. É possível viver em plena harmonia e felicidade com os nossos familiares? Então, esse é o questionamento que vai ser respondido aqui pela Maria de Fátima Miranda, o Antônio de Padua e o nosso companheiro Astro Gil do Júnior. Maria de Fátima Miranda, É possível viver em plena harmonia e felicidade com os nossos familiares? Seja bem-vinda. Muita paz que Jesus nos envolva a todos. Nós temos deveres, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós temos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. No item 4 do decálogo, nós vamos encontrar honrar pai e mãe. E ali começa a lei de sociedade. Como nós somos espíritos atrapalhados, porque ainda não sabemos exatamente do nosso potencial divino, nós temos a intelectualidade e as informações, mas ainda não sentimos isso. Então, é muito complicado viver em harmonia conosco mesmo. Logo, junto aos nossos familiares, a terra é um educandário de almas e a família é um laboratório divino. Nós vamos encontrar todos os ingredientes necessários para que consigamos enfrentar o desafio do próprio autoconhecimento. Lidando com as dificuldades do outro, nós vamos avaliando as nossas próprias dificuldades. Porque quando não as temos, as dificuldades do outro não nos incomodam. Então, é possível viver nesse estado de plenitude e harmonia junto à família consanguínea? É um desafio. Para que saibamos fazer isso, precisamos aprender a renunciar, precisamos aprender a negar a nós mesmos. E o nosso egoísmo ainda está muito em alta. O nosso orgulho também. Então, toda a família na terra é uma oficina. E é um desafio. Essa harmonia plena, às vezes nós encontramos um pai, um marido, a esposa, e se dão muito bem. Tem os filhos e estão harmonizados. Mas os filhos crescem e casam. Então, vem o genro, vem a nora, vem o familiar da nora, familiar do genro, e aí vem o ingrediente para que a família consiga se descobrir naquilo que ainda precisa e se vencer. Essa plenitude na família humana na terra não é muito fácil. Aqueles casamentos, tipo Amelie Bolder e Kardec, com harmonia ali, é top de linha de missionários. Nós vamos encontrar Chico Xavier, as lutas que enfrentou junto à família. Aquelas pessoas que nós mais admiramos, Mahatma Gandhi, quanto sofreu com filho alcoólatra e outras situações domésticas. Por quê? Porque a felicidade plena mesmo é na consciência tranquila do dever cumprido. e a família nos auxilia a enfrentar os desafios de cumprir os nossos deveres. Interessante, Miranda, que você está falando aí da família. A gente tem que alargar a questão do conceito familiar. Tem o círculo mais imediato, que é o marido, a mulher, os filhos, mas aí vai chegando os agregados também, a nora, o genro, e tem os familiares também, primos, tias, tios, avós. Mas, enfim, a família no seu sentido mais amplo. Como é difícil você reunir naquele mesão que antigamente reunia, todo mundo, todo mundo em paz. Não é uma tarefa simples. Vamos agora ouvir o nosso companheiro Antônio de Pado para responder a pergunta da produção do programa. Antônio de Pado, é possível viver em plena harmonia e felicidade com os nossos familiares? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Veja bem, a pergunta refere-se à possibilidade de vivermos em harmonia. Eu acredito que possível é, desde que nós nos esforcemos para atender o receituário proposto pelo Gerson aí no texto dele. Ele deu o receituário. É verdade. Se seguimos aquele receituário que ele propôs, o que vamos obter disso é a harmonia. Mas, veja bem, eu estou dizendo que é possível. Estamos na área das possibilidades. Alguém pode dizer, ah, mas Antônio, é possível, mas é muito difícil. Mas a pergunta não foi se era fácil. A pergunta não é se era fácil ou difícil. É verdade. Perguntou se era possível. Mas há tantas coisas aqui que nós precisamos fazer, devemos fazer, queremos fazer, que não são fáceis, mas nós lutamos para fazer, não é? Sejam coisas materiais, queremos adquirir, obter, seja um relacionamento que a gente quer conquistar, seja alguma coisa moral que a gente queira se corrigir, seja até uma dieta para perder peso, não é? Digo a você, é possível perder peso? É. É possível. Mas é fácil? Não. É difícil, mas a gente não se esforça quando tem interesse em que a saúde precisa, mas meuteis exige, então para a pergunta que foi feita, a minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Agora, para as outras perguntas que podem adivinhar desta, com a da facilidade, eu digo, depende de cada um, seguir ou não os conselhos do Gerson. você que está nos ouvindo, vai participando também, colocando, você é uma pessoa que consegue viver harmoniosamente com a sua família, a sua família é uma família unida, qual é a sua dificuldade, é com quem, é com o seu pai, é com a sua mãe, é com o seu irmão, como você lida com essa dificuldade, então compartilhe conosco aí, participe, e a gente depois, daqui a pouquinho, vamos tentar trazer a participação de vocês para ser respondida pela Miranda, pelo Antônio de Pado, e agora, ouvindo o Astro Gildo, também respondendo primeiramente a pergunta da produção do programa, é possível viver em plena harmonia e felicidade com os nossos familiares? Seja bem-vindo mais uma vez, Astro Gildo Júnior. Vamos lá, eu vou concordar com o Antônio de Pado, possível é, não é fácil, mas não foi essa a nossa pergunta, a pergunta que foi apresentada, nós precisamos nos situarmos e onde nós estamos, a Miranda falou muito bem de quem somos, qual o grau de evolução que temos, e o Antônio abordou a nossa dificuldade em dar conta da receita proposta pelo Gerson, e aí nós temos que lembrar aonde estamos, qual é o contexto, estamos no planeta Terra, e dentro da escala evolutiva, o que significa isso? Que estamos no mundo de provas e expiações, então teremos que passar por provas e expiações, e será que o criador organiza o contexto de família à toa? Ou para dar conta dessa tarefa, desse aprendizado difícil, que são essas provas e expiações? Difícil é, nós temos visto hoje na sociedade, a quantidade de casais que desistem do casamento por não terem a tolerância, por não conseguirem ouvir o outro, por acharem difícil demais a convivência. E isso mostra para a gente o quanto é difícil realmente dar conta da tarefa. Mas concordo, é possível sim, embora para o nosso nível hoje de evolução, ainda seja muito difícil. Muita gente coloca assim, eu não sei por que eu fui nascer nessa família. E a pessoa não consegue se dar bem com as pessoas com quem ela tem que conviver. Tem casos mais graves em que o círculo familiar é uma verdadeira guerra. As pessoas se agridem, seja verbalmente e até mesmo fisicamente. Então a primeira colocação que eu gostaria que a Miranda comentasse é isso, é a questão da reencarnação. Eu acho que o grande diferencial da doutrina espírita é esse conhecimento, esse entendimento da reencarnação e de que nós não estamos com aquelas pessoas, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o familiar mais próximo, por acaso. Existe uma razão para estarmos com ele. Então não há injustiça nisso, não é Miranda? Não. Nós vamos estudar no capítulo do Evangelho Segundo Espiritismo, Honrai Pai e Mãe, quando Kardec vai falar que a ninguém estamos ligados por acaso, não é? E o grande objetivo da família corporal é ampliar a família espiritual. Então, quando há o planejamento reencarnatório, é justamente para que nós possamos estar envolvidos com aquelas pessoas com as quais estamos comprometidos direto ou indiretamente moralmente e com aquelas outras que se comprometem conosco no sentido de nos educar, nos orientar. Na família, às vezes, nós vamos encontrar aquela criatura que é chamada ovelha negra da família, que não se identifica com as características do grupo familiar, mas são espíritos que são colocados para conviver juntos ali e aprenderem com aqueles que já têm mais maturidade aquilo que ainda não tiveram oportunidade de desenvolver em si. É nisso que nós somos extremamente responsáveis pelo que cativamos e cultivamos no outro. Sempre que nós oferecemos a nossa conduta, as nossas escolhas e compartilhamos a nossa vida com alguém, podemos ser referencial positivo ou não para o outro. Então, na família, ah, eu não sei, eu pedi para vir filho de Beltrano, fulano, eu lembro que há muito tempo ouvindo um depoimento, alguém que falou assim, eu não pedi para nascer, porque estava insatisfeito com a relação familiar junto à mãe ou pai e uma outra pessoa mais amadurecida da família chamou a atenção, você disse que não pediu para nascer e se pudesse não teria escolhido fulano como seu pai ou sua mãe, mas com esse comportamento será que ele teria escolhido você agora para ser o seu filho ou a sua filha? Então, nós vamos vendo que Deus não erra. Emmanuel, no livro Família, ele fala que é uma grande colcha de retalhos, onde nós estamos ligadinhos um ao outro para ajustar o passo e somos extremamente responsáveis. O livro dos Espíritos tem várias perguntas onde aponta a responsabilidade dos pais junto aos filhos e aquele que nós detestamos na família e achamos que não é digno de ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho, é aquele que tem o potencial exato para nos educar. Vamos começar aqui já com algumas participações, Antônio de Pado. Olha essa da participação aqui. Boa tarde, sou a Lúcia de Marechal Hermes e não consigo aturar o pai do meu namorado. O problema dela é com o pai do namorado. Os agregados que vão chegando para a família. E o pai dele é idoso, tem 77 anos e xinga palavrões o tempo todo e faz gestos obscenos e devido a isso eu não vou na casa dele, pois o meu namorado não fala nada. Quer dizer, o filho fica numa situação também delicada entre o pai e a namorada. Esses conflitos são muito difíceis de resolver. E aí, Antônio de Pado? É a nossa Lúcia de Marechal Hermes. Ô Lúcia, veja bem, eu penso da seguinte maneira, quando eu tenho um objetivo, aquele é o meu foco, eu estou com aquele objetivo, é aquilo que eu quero, é aquilo que vai me trazer felicidade. Agora, mesmo que para eu alcançar esse objetivo apareçam alguns percalços, algumas dificuldades, eu vou medir se aqueles percalços são maiores ou menores da felicidade que eu vou obter quando eu alcançar o meu objetivo. Então, muitas vezes eu penso assim, puxa, eu preciso daquele emprego, vou ganhar bem, tratar com a pessoa de quem eu gosto, é uma firma que vai me proporcionar subir na carreira. Puxa, mas ela é muito longe, eu vou ter que acordar cedo, todo dia, para ir ao trabalho. aqui perto de casa tem uma outra empresa, mas ela não atende assim meus objetivos, aquilo que eu acho que vai ser a minha felicidade profissional. Então, eu vou ter que abrir mão do meu conforto de acordar um pouquinho mais tarde, para ir ao emprego ali do lado, porque o que eu quero, a minha fixação profissional é naquela empresa, mas ela está longe. Então, eu vou me sacrificar acordando um pouco cedo, não é verdade? É assim que eu faço, eu faço sempre esse balanço. Então, se eu estou apaixonado por uma pessoa, que eu acho que é o meu objetivo, é o meu futuro, é tudo que eu sonho na vida, mas há um percalço, que é ter que aturar o meu futuro sogro, com todos os problemas que ele tem, pode ser esse tipo de problema, pode ser outro tipo de problema, eu também sou sogro, gente, acho que meus gêneros também podem pensar que eu sou um tário chato, também estou com quase 77 anos, estou com 70, então, eu acredito agora, eles estão me aturando, diga-se passagem, eu também tenho que aturar alguma coisa deles, mas as minhas filhas não estão felizes, então, eu tenho que aturar alguma coisa dos meus gêneros, assim como eles estão felizes com as minhas filhas, estão aturando alguma coisa de mim, porque o objetivo nosso é um só, ver as minhas filhas, mulheres deles, felizes, então, eu sugiro a você passar por cima disso numa boa, continuar indo à casa do seu sogro, se ele falar bobagem, se ele inclusive jogar alguma coisa por cima de você, quer dizer, agravar o quadro, você tem que, eu suponho que você seja espírita, ou pelo menos simpatizando o espiritismo, você tem uma felicidade nas mãos, que é o poder da prece, o poder da oração, o poder de chamar para a gente de você e da situação que você está envolvida, seus amigos espirituais, você vai abrir mão disso? Você tem que usar isso nesta hora, vai sozinho para o banheiro lá, faz uma prece, Jesus, eu estou aqui, porque a irmã Rosália, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala da explicação do que seja caridade moral, a caridade moral é nos aturarmos uns aos outros, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. vamos até pegar essa página que a gente vai ter que ir para o intervalo, vai separando aí, Antônio de Padua, para a gente ler na volta do intervalo, que foi muito bem lembrado. Porque se você não autor ou outro, então você não está praticando a caridade. Muito bem lembrado, então vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Ótimo. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro A companhia teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec Apresentação dia 8 de outubro domingo às 6 da tarde na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Praça Enio Sem Número na Pavuna Informações 3088-6519 O Céu e o Inferno www.rádio rio de janeiro ponto am ponto br Na próxima quinta dia 5 às 14 horas estreia o programa Quintas do Evangelho no MAP O programa irá dividir com todos nós o estudo das parábolas de Jesus Apresentação Hernani e Iris Costa É o MAP na Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Pedimos que você continue ligando participando o telefone é o 3386-1400 3386-1400 ou pelo WhatsApp no 98486-7633 98486-7633 Também aí participando pelo Facebook Você é só entrar no Facebook da Rádio Rio de Janeiro Você vai poder nos acompanhar ao vivo aqui com as câmeras em HD Todo mundo bonito aqui A equipe de maquiagem hoje caprichou porque o Astro Giro estava fazendo a estreia dele Então participe aí com a gente Agradecemos aí os compartilhamentos Vocês que estão nos auxiliando espalhar o programa aí pelas redes sociais Você que está participando também pelo Facebook com as suas colocações A gente depois vai entrar vai responder aí todo mundo Tem gente aqui pedindo novamente para a Miranda Como é que é a Miranda? Não é para cantar não Miranda Deixa eu ver aqui Olha pelo amor de Deus É a Amanda de Niterói está falando o seguinte Envie um forte abraço a Miranda E ela diz Venha a Niterói tomar um cafezinho e um bolinho de fubá Quem sabe você não virar minha não irá virar minha vizinha Sim, quem sabe A Amanda está insistindo que quer ser sua vizinha Ela não sabe o que ela vai arrumar Meu receio é esse Então você também pode participar pelo nosso site da Rádio Rio de Janeiro www.radioredejaneiro.am.br No site você também pode ver e ouvir o nosso programa Pelo site você também pode escutar no smartphone Você entra no site da rádio e coloca lá em ouça ao vivo Então várias possibilidades aí para acompanhar a gente e mandar um grande abraço a você que está ouvindo a gente pelas ondas do 1400 AM aí no seu radinho na sua casa Um grande abraço a todos Nós estamos falando sobre os conflitos familiares Estamos aqui buscando soluções para como viver em paz e harmonia E nós lemos lá no início do programa um belíssimo artigo do querido Gerson Simões Monteiro que é Desafios da Vida Familiar Ele publicou esse artigo à época no jornal Extra Então quem quiser ter acesso a esse artigo basta entrar na internet vai no site de busca temos aí o Google que é o mais famoso digita lá Desafios da Vida Familiar Gerson Monteiro e aí você vai facilmente ter acesso a esse texto E dentre as coisas que o Gerson colocou ele deu algumas receitas alguns exercícios que nós poderíamos utilizar para termos uma vida familiar mais tranquila por procurarmos viver mais em paz coisas muito simples que o Gerson passou pra gente olha o que ele diz Alguns exercícios podem nos auxiliar para manter uma melhor convivência familiar são eles prestem bem atenção não falar antes de pensar e medir as consequências isto é antes de começar a falar qualquer coisa sobretudo no momento de desequilíbrio de discussão pensar como disse o nosso querido Antônio de Pado aqui lembrar da prece a gente não lembra da oração na hora que mais precisa então o Gerson colocou aqui antes de pensar de falar medir as consequências né segundo a coisa que o Gerson coloca controlar o impulso de responder alterando o tom de voz ou impondo a própria opinião quer dizer quando a gente vai falar o nosso tom de voz o nosso olhar o corpo fala apresado ouvinte às vezes às vezes a gente está até com a razão mas perde essa razão pela forma de colocar né de querer impor a opinião sobre o outro ainda que nós estejamos certos terceira coisa que o Gerson coloca compartilhar as pequenas tarefas sem resmungar pelos cantos e ele continua abrir mão de certos desejos a benefício do outro lembrando aí a resposta do Antônio de Pado a nossa a nossa ouvinte ela não quer ficar ao lado do namorado então ela também tem que saber renunciar a dificuldade em lidar com o sogro ampliar o entendimento de que os outros não pensam ou agem como nós nem todo mundo vai pensar e agir como nós a gente tem que entender e respeitar isso procurar não se irritar com facilidade essa aí o Gerson pegou pesada né que a gente pra nos irritar basta um pouquinho um pouquinho não é preciso muito não e aí ele termina dizendo assim procure colocar em ação no dia a dia esses exercícios a tendência é de que a convivência doméstica fique mais tranquila mais em paz exatamente o que todos nós desejamos então esse é o receituário do Gerson e aí tinha aqui a participação que o Antônio de Pado vai ler agora da Lúcia de Marechal Hermes que ela colocou a dificuldade em lidar com o sogro essa relação de sogro com nora nora com sogra também é extremamente complicada e aí o Antônio de Pado lembrou de uma mensagem aqui da irmã Rosália que nós recomendamos que todos vocês possam ler está no capítulo 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec o item 9 que está lá nas instruções dos espíritos o título é a caridade material e a caridade moral então o Antônio de Pado promessa e dívida vai ler aí o trechinho da irmã Rosália ela falando aqui da caridade ela diz o seguinte a caridade moral consiste em se suportarem umas as outras criaturas e é o que menos fazeis neste mundo inferior onde vos achais por hora encarnados vejam bem há diversas traduções do texto em francês a tradução que eu tenho que eu uso até no programa Evangelho segundo o Espiritismo Luz da Penumbra é uma que fala nos aturarmos uns aos outros é uma questão de semântica aí os verbos tem conotações semelhantes para alguns dicionários mas eu uma vez aqui na rádio acho que eu fui feliz num verbo que eu usei para esta situação porque era também um programa debate na Rio ou era o Respondendo aos Ouvintes eu não me lembro já fazem uns 20 anos isso e não me lembro nem qual era o assunto o tema mas surgiu aquela pergunta de nós termos que dizer qual era o verbo mais importante para a nossa existência para a nossa convivência aqui no mundo então os colegas falaram que seria o verbo amar eu falei olha eu discordo um pouco de vocês eu acho que o verbo mais importante no nosso estágio atual é o verbo ceder não é o verbo amar nós estamos muito longe de sequer saber o que seja o amor quanto mais querer praticar o verbo amar nós estamos no estágio ainda de ceder porque se nós aprendemos a ceder na hora que precisamos recolher o terizagem nosso porque a coisa ficou complicada mesmo com razão e tinha um espírito amigo meu que fala sempre calar com razão é fácil o difícil é calar sem razão calar com razão calar sem razão é fácil você está sem razão você cala mesmo calar com razão é complicado então eu digo isso se você aprende a ceder aprende a suportar aprende a aturar o outro mesmo com razão você está no caminho de aprender o dia que quer amar essa é a sugestão da irmã Rosália não é do Antônio Antônio apenas está botando em outras palavras o que a irmã Rosália propõe para nós Antônio isso é tolerar sem conivir é quando você suporta o outro e procura aprender com aquele momento nós temos a gente pensando na questão que o Antônio colocou do amar que realmente nós estamos muito longe de amar eu penso também eu concordo contigo eu penso que nós precisamos partir devagar não vamos conseguir amar na plenitude que Jesus nos mostrou então vamos pensar ter paciência vamos pensar em ter tolerância e vamos pensar em ter indulgência se nós conseguirmos trabalhar esses três aspectos estamos nos aproximando do amar estamos no caminho é isso é o caminho é o ceder que você falou quando você fala o ceder é não sobrepor a sua posição sobre o outro é aceitar a posição do outro o entendimento do outro e compartilhar com ele aquele momento respeitando o momento do outro é o desafio quando o Gerson coloca aqui a questão de nós entendermos que o outro não necessariamente pensa e age como nós e isso facilita que a gente entenda que não é possível impor a nossa opinião o grande problema de muitos conflitos dentro da família é a imposição da ideia então o fato do outro não pensar igual não nos obriga a entrar num conflito a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro ainda que a gente não concorde e ainda que a gente saiba que o outro está errado porque em nome da paz a gente deve aprender a silenciar e aí vem a questão do orgulho e aí é interessante ouvir a sua participação até que ponto o nosso orgulho e o nosso egoísmo é um entrave dentro das relações familiares eu acredito que o orgulho seja um dos maiores males que nos acompanham nessa encarnação ainda nesse momento da evolução e ele vai ser o entrave sim porque se eu sou orgulhoso eu me considero superior sábio eu tenho uma melhor compreensão e isso impede sequer que eu ouça o outro quanto mais que eu aceite a opinião do outro o orgulho sem dúvida é um ponto que nós devemos refletir o difícil Eduardo nessa caminhada é o fato de nós identificarmos e assumirmos que somos orgulhosos esse é o grande ponto quando nós conseguimos chegar a esse ponto já estamos já caminhamos mais da metade para deixar o orgulho de lado ainda vai ser difícil porque esse orgulho nos acompanha algumas encarnações para não dizer muitas e essa mudança não se dá da noite para o dia vai requerer muita força de vontade vai precisar muito de perseverança e de muita paciência para a gente conseguir dar o passo com relação ao orgulho você que está aí nos ouvindo que está aqui comentando no facebook vamos compartilhar o programa porque é um programa muito útil para que as famílias escutem porque tem muita família aí onde as pessoas não falam as pessoas não se falam mais é irmão que não fala com irmão é filho que não fala com pai é mãe que não fala com filho e quem sabe ouvindo esse programa quem sabe você compartilhando esse programa a pessoa tendo acesso a esse conteúdo que a doutrina espírita traz de reflexão seja possível uma mudança então vamos nos ajudar aí vamos compartilhar o programa vamos divulgar bastante agradecer aí o pessoal do facebook olha é tanta participação gente que fica difícil mas ó mandar um abraço aqui para Alexandra Fernandes Sônia Oliveira Adriana Cavalcante Rita de Cássia Tânia Regina Isabel Cantizano Terezinha Cruz Gisele Maria Selma Renata a Tânia Stidvil a Maíra Monteiro que é a esposa do nosso Gerson Monteiro nós mandamos um grande abraço ela faz aqui até uma citação de Gandhi ela coloca assim a Maíra após violência opressão de seu povo prisão e maus tratos uma vez perguntaram a Gandhi o pacifista indiano você consegue perdoar aqueles que oprimiram a Índia e a você de maneira tão dura e Gandhi respondeu não tenho a quem perdoar porque a mim ninguém ofendeu esse é um bom exemplo de estado de paz interior a se almejar e construir a não ofensa a não agressão então até lembrando a participação daquela ouvinte que o sogro fica xingando tem atitudes obscenas a compreensão com a ignorância do outro ela é necessária porque nós também temos que ser compreendidos porque somos imperfeitos também podemos não ter uma atitude tão agressiva já dizia São Francisco é melhor compreender do que ser compreendido vamos também aqui agradecer a Mônica Alves a Janaína Correia a Gisele Sabino a Marilene Milciades Gilceia Nunes Glorinha Trindades Rita Pimenta Heloísa Helena Pereira um grande abraço Heloísa está sempre acompanhando divulgando a rádio querido Alexandre Carmo de Carvalho lá da Congregação Espírito Oswaldo Cruz um grande abraço Vaninha Santana gente olha eu gostaria de falar o nome de todo mundo Carmel Lúcia Rocha é muita gente minha mãe aí acompanhando José Santiago Maria Angélica enfim todos vocês que estão nos acompanhando muito muito mesmo obrigado é pessoal aqui que está ligando para a gente a Terezinha de Itaguaí ela diz que a maior inimiga da paz é a discordância vaidosa e egoísta isto influi nos conflitos familiares realmente a gente está sempre discordando de tudo é o Luiz dele é do governador também aqui um grande abraço botou um texto bonito filosófico aqui mas está um pouquinho grande ele fala dessa questão de que ele cita o filósofo Hegel em que diz eu que é um nós e nós que é um eu quer dizer na verdade está todo mundo junto a família é uma coisa só então a gente precisa tentar conviver com a diferença o desafio está aí um grande abraço Luiz dele é do governador o Oswaldo do Meia ele pergunta gostaria da opinião de vocês sobre o conceito de família tem espíritas que dizem que a união de pessoas do mesmo século significa uma família perante Deus e aí Miranda pergunta difícil complicada mas que faz parte da atualidade Joana de Ângeles ela diz que família é uma instituição divina cuja finalidade percípua consiste em estreitar os laços sociais quer dizer nós temos a nossa família com sanguínea não é e tem aqueles em torno porque os espíritos que se afinizam também formam a família nós encontramos amigos pessoas que não tem vínculo com sanguíneo conosco e nós nos identificamos com ele então nós temos que também tomar o cuidado para não nos fecharmos só no núcleo familiar com sanguíneo é aquele orgulho de raça orgulho de casta e orgulho de família que nós precisamos aprender a transcender quer dizer para a nossa família tudo a família do outro em segundo lugar e temos que compreender também que aqueles que foram convidados a conviver junto conosco na casa espírita em sociedade mesmo de forma mais ampla são os nossos irmãos em humanidade precisamos lidar com esses rótulos família com sanguínea amigo inimigo vendo no outro o irmão tem aqui a participação da Andrea Villas ela diz muito bom vocês são maravilhosos obrigado falar sobre o assunto que causa tanta dor para muitas pessoas é verdade é um assunto que mexe mesmo a Regilane Alves diz aqui em casa tem dois turrões minha mãe e meu irmão não se dão de jeito nenhum sempre foi assim e aí tem aquela frase Antônio Barbosa é o que é mais importante ter razão ou ser feliz e aí é aquela questão mas é muito difícil eu reconheço que é muito difícil cada um de nós abrir mão dos seus pontos de vista porque nós estamos assim enclausurados nos nossos conceitos e abrir mão desses conceitos significa desprender-se do orgulho ao qual o nosso irmão aqui estava se referindo porque é a maior dificuldade que nós temos esse orgulho e o egoísmo isso faz parte do ensinamento da doutrina são nossos principais entre aspas inimigos internos são o orgulho e o egoísmo então a pessoa que não quer abrir mão dos seus conceitos fica sendo chamada de turrão teimoso cabeça dura o que está correto é verdade se você não consegue com palavras convencer sua mãe e seu irmão de que não devem continuar assim volta aquela temática você tem que apelar para a ajuda que você tem ajuda espiritual a sua parentela espiritual com certeza aparentes seus que gostavam muito de vocês e já estão desencarnados e gostariam de ajudar ore peça a eles ajuda peça ajuda aos guias que acompanham você você frequenta alguma casa espírita aos guias da casa peça ajuda a eles ore peça meu irmão minha mãe agem desta forma coloque o nome deles no livro de prece para que eles se harmonizem é aquilo que você pode fazer para que haja harmonia e diga para eles isso o que é mais importante para vocês ter razão ou ser feliz se você tem razão então você tem razão concorda você tem razão pronto morre o assunto ali morre o assunto dê razão aí a pessoa não tem como continuar você acha que o ferro quente não queima tá bom tem razão acabou o assunto fala Estranjildo que está sendo colocado pelo Antônio é importante nós temos que pensar que se nós temos opiniões diferentes a melhor forma de chegar a um consenso ou um entendimento mais aproximado é através do diálogo e se nós nos contrapomos o diálogo não vai existir ao contrário se a pessoa tem um ponto de vista definido ela vai firmar pé naquele ponto de vista para se defender porque ela está sendo atacada então o melhor caminho é fazer isso vamos concordar e devagar conversando dando a volta e esclarecendo aquele ponto de vista sempre com paciência tolerância aproveita que você está com a palavra responde aqui a Bárbara Cunha da Silva a quem eu mando um grande abraço lá da União Espírita Carlos Chagas e a todos da União Espírita Carlos Chagas em Ramos ela diz Voltaire já pregava a importância de respeitarmos a opinião do outro ao dizer eu discordo de você mas defenderei até a morte o seu direito em ter a sua opinião e nós não aceitamos a opinião sequer de quem amamos o que dirá de outras pessoas sem dúvida esses embaixadores do Cristo esses espíritos iluminados que estiveram entre nós nos trazendo ensinamentos que perduram até o dia de hoje eles mostram já ensinavam a gente que o direito ao pensamento é livre a liberdade faz parte da lei do nosso pai então vamos tentar praticá-la como já foi dito hoje a tarefa não é fácil vai ser difícil mas o que nós precisamos nós temos é o amparo e esclarecimento o amparo como foi dito pelo Antônio aqui agora nós temos uma legião enorme de irmãos trabalhando pela nossa evolução pela busca pelo nosso trabalho em busca da nossa felicidade e temos aí os amigos que nos oferecem as obras os livros os ensinamentos e já tivemos o exemplo do nosso irmão mais velho a Cristo esteve entre nós mostrando que é possível com certeza Eduardo a nossa vulnerabilidade moral é tamanha que nos tornamos tão prepotentes que não aceitamos o diálogo isso pode ser em família em grupo em sociedade existem temas que a nossa moralidade é tão rasteira que nós não aceitamos ouvir o outro porque ele pode nos convidar a uma reforma só para complementar eu vejo não só no caso aqui da desavença familiar mas em todos os casos nós espíritas por mais que estudemos frequentemos cultos e tudo mais nós volta e meia nos esquecemos de uma prerrogativa que nos foi ensinada pelo próprio mestre está lá no capítulo 27 do evangelho pedir e obtereis nós abrimos mão dessa prerrogativa que nós temos que é pedir ajuda se o problema no caso é em casa é briga de família confusão peçam ajuda façam uma prece gente Jesus disse e pedisse a ele ele ia providenciar a solução e nós abrimos mão disso ficamos tentando resolver o problema sozinho sozinho não vamos conseguir nada nós não somos ninguém gente vamos abrir mão da ajuda do consolador mas que espírito é esse que abre mão disso eu acho que nós estamos deixando passar uma grande oportunidade os recursos estão todos ao nosso alcance capítulo 6 do evangelho Cristo Consorador capítulo 27 pedir e obtereis isso aqui é mentira é verdade e nós abrimos mão disso precisamos buscar vamos aqui agradecer rapidinho que a gente está com o tempo acabando a Gessy de Cosmos muito obrigado pela sua participação tem aqui também uma participação da Alexandra Fernandes muito interessante ela está lembrando o nosso querido Chico Xavier que ele falava assim quando você estiver a ponto de explodir falar uma besteira use a água da paz quer dizer enche a tua boca d'água fica com ela ali que tu não vai falar nada aí ela falou assim Alexandra água da paz como Chico nos ensinou estou quase virando uma caixa d'água porque realmente você não falar você é difícil e falar com equilíbrio como disse o Gerson aqui no texto é mais difícil ainda então já estamos em 52 faltam 3 minutos para acabar o programa eu vou deixar aqui o pessoal dar as suas considerações finais aí 30 segundos para cada um então vamos lá e Astro Gildo começa aí você muito obrigado pela sua presença primeira vez aqui no programa de muitas obrigado quem agradece sou eu a oportunidade e estar aqui com meus amigos com esses irmãos amparados pelos nossos amigos da espiritualidade eu só queria fechar o nosso último ponto do pedir e obterês e os recursos estão à nossa disposição se nós queremos a harmonização em nossa família não podemos esquecer do evangelho no ar esse excelente aliado de harmonização do ambiente familiar de união da família ele é fundamental para que a gente consiga nós reclamamos que é difícil mas não é impossível basta que nós nos dediquemos nós temos aqui realmente assumirmos a responsabilidade da tarefa e partirmos para conseguir o que nós queremos esse é o nosso objetivo o Luiz Delia do governador escreveu aqui ligou para a Xelinha de novo e ele falou assim o problema vai ser sempre o outro é verdade Luiz a gente coloca sempre o problema no outro a gente não consegue reconhecer a nossa própria dificuldade Antônio de Pado suas palavras finais aí veja bem nós espíritos ainda temos um outro ponto que nos apoia para entender os problemas pelos quais estamos passando e aí sim temos visão mais clara para resolvê-los que é o conceito de vida futura está no capítulo 2 do evangelho fala nisso no capítulo 5 Kardec volta a falar esse conceito de vida futura é a chave do entendimento então se o problema é de família nós entendemos que isso não começou hoje isso vem de antes e só tem uma solução é resolver isso mais para frente nós temos paz e tranquilidade para resolver ninguém vai tentar resolver o problema da família todo hoje nós temos um futuro pela frente então vamos pensar nos concentrar orar que a solução vem se não vier nesta vida vai vir na próxima com certeza tem aqui a participação muito legal da Kátia Reis ela diz vocês não tem noção o quanto nos auxiliam com a doutrina então com certeza é para isso que nós estamos aqui é a razão da Rádio Rio de Janeiro existir é essa de levar o auxílio e o pessoal que está entrando aqui agora Sandra Cabral Cecília Pacheco a Zilma Neuza Maria Cleide Assi a Lena Roam eu que agradeço a Jesus a oportunidade que nos deu de nos conhecermos Janaína Correia e Maria de Fátima Miranda encerrando aí não eu recomendo que façamos o estudo do livro Jesus no Lar psicografia de Francisco Canto Xavier pelo espírito Neu Lúcio no capítulo 2 ele vai falar da escola das almas e ele ele narra um diálogo de Jesus com um dos companheiros onde Jesus diz que o Lar na maioria das vezes é o carinho santo ou forno preparador então a todos estamos ligados por necessidade não é por acaso e sabendo da nossa vulnerabilidade Jesus deixou aquele ensinamento quem é minha mãe quem são meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus para isso precisamos já estar amando enquanto não aprendemos a amar vamos nos respeitar uns aos outros obrigado Maria de Fátima Miranda Antônio de Padua Barbosa Astro Gil do Júnior ao Michel que está aqui nos auxiliando na parte técnica ao Caio lá nas câmeras a Cheilinha no telefone sobretudo a você prezado ouvinte por nos acompanhar pedimos perdão aí pelas nossas eventuais falhas também estamos aqui nos esforçando para levar o melhor mas evidentemente que também cometemos equívocos tenha mais paciência tenha mais tolerância busque compreender mais o teu próximo sobretudo aquele próximo mais próximo como disse o Gerson no texto que é o teu familiar ele não está ao teu lado ele não vive sob o mesmo teto que você ou está tão próximo a você por acaso é uma oportunidade que Jesus concede de vocês se reconciliarem e caminharem juntos muita paz a todos Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro